Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, sou o Caio Nob, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é o Alanios do Logo Vermelho aqui. Exatamente, rapaz, hoje estamos aqui, eu e o Alanios, para poder conversar sobre o possível jogo da Marvel aí, que levantaram rumores novamente, não tem tanto tempo assim, entendeu? A gente vai comentar sobre todos os pontos aí que circundam esses rumores deste jogo sendo feito pela galera da Netherrealm, obviamente, todo mundo sabe que também produz Mortal Kombat Injustice, e se você está curioso de poder saber o que está rolando em nossa opinião a respeito, deixe seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a atração dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e sigam a gente lá na plataforma roxa, galera, nossa Twitch, que está aqui embaixo no comentário fixado e se tornem sub lá de graça, se você tiver o Prime Video vinculado à sua conta da Twitch, para poder participar do nosso grupo exclusivo dos subs no WhatsApp, participar de sorteios deliciosos também, ter acesso a sons divertidos lá, para você interagir na live com a gente e com a galera. Então, acessa aqui embaixo, segue lá e não percam as nossas lives que acontecem praticamente todos os dias. Então, vamos lá, meu querido Alanius. Cara, o que está rolando? A gente já tinha feito um vídeo, já tem um bom tempo, já falando dessa possibilidade de um jogo da Marvel aí aparecendo por parte da Netherrealm, que a gente sabe que está ali intrincada com a Warner, entendeu? A Netherrealm, ela é da Warner. Então, assim, esses rumores que começaram a rolar novamente aí, um deles veio do nosso querido Daniel Richman, que não tem tanto tempo assim que nós citamos aqui no canal, né? Que é um insider muito famoso que trabalha na CNBC, outro site que nós mencionamos aqui também no canal recentemente, dizendo que a Netherrealm, né? A detentora aí dos direitos do Mortal Kombat estaria sim trabalhando em um jogo da Marvel, estaria ali nos estágios iniciais, mas que estaria de fato acontecendo. E aí levantou-se aquela discussão novamente, né, Alanius? Será mesmo? Isso é possível? Porque a gente sabe que a Warner, ela é uma grande concorrente da Disney. A Warner, ela tem a DC ali no seu encalço também. Eles produzem os filmes e tudo mais, inclusive o próprio Injustice, que é da DC, entendeu? Com os heróis lá, Superman, Batman e tudo mais, que foi transformado em jogo pela galera da Netherrealm. E aí, Alanius, o que você pensa sobre isso, meu amigo? Você acha que essa possibilidade existe? Você acha que eles podem estar fazendo um acordo muito louco lá pra isso acontecer? A primeira coisa que me vem à cabeça quando eu penso em um jogo da Marvel feito pela Netherrealm é uma certa dorzinha no coração ali por conta da impossibilidade de novos Marvel vs. Capcom. E aí, o que eu penso em cima disso? Primeiro ponto, é uma responsa muito grande em cima da Netherrealm ali. Os jogos de luta da Marvel e tudo mais, até mesmo Marvel vs. Capcom Infinite, que a galera não gostou muito e tudo mais, são jogos que têm um gameplay muito bom. Então, não é algo que se encaixa com aquilo que a Netherrealm tem feito com Injustice. É uma coisa bem diferente. Então, algumas exigências ali e algumas conversas sérias têm que acontecer. Elas têm que exigir algumas coisas ali, alguns padrões e tudo mais. E o que me pega é a questão de direitos, né? A gente sabe aí que existe uma rivalidade, vamos falar assim, entre as duas. Os personagens têm direitos de exibição pra você poder trabalhar, pra você usar as paradas e tudo mais. Então, o que me vem imediatamente é... Alguns padrões e exigências vão provavelmente exigir a Netherrealm um desenvolvimento de gameplay bem diferente do que eles têm feito, pra manter um nível ali em cima daquilo que é a qualidade da Marvel, né? E o outro ponto é em cima da questão dos direitos e de quais personagens vão vir. Mano, eu penso que vai vir um negócio pesado em cima daquilo que a Marvel tá trazendo nos cinemas. Não penso que é um jogo que possa até X-Men. Então, essas são as ideias iniciais que me ocorrem ali. E a respeito das negociações, cara, eu fico na dúvida, porque... Meu, como é que você vai discutir com a Warner ali? Eu falo, ah, tem esses bonecos aqui, você pode usar. E aí, como é que fica o acordo? Tipo, ah, eu quero 50% da parada e é só isso mesmo. Ou então, ah, eu sei dos direitos. Aí, depois a gente vê quanto rendei e você me dá porcentagens. Eu não consigo, sabe? Também, por outro lado, tem a questão da Warner, né? De chegar e falar assim, olha, você quer que o meu estúdio faça um jogo pra você. Então, vai ser nos termos de quem, entendeu? A negociação. Cara, eu acho isso muito complicado de acontecer e eu tô naquele famoso eu só acredito vendo. E caso aconteça, pô, vai ser uma surpresa muito legal. Um jogo da Marvel sendo desenvolvido ali pela Netherrealm e tudo mais. A gente sabe que é maestra em desenvolver jogos de luta. Eles sempre foram muito bons nisso, né? Vi os últimos jogos que eles fizeram aí que foi um grande sucesso. Com relação até à utilização de personagens e tudo mais assim, cara, pô, eu tô aberto a tudo. Que eles possam fazer ali. Porque os direitos dos X-Men, por exemplo, já voltou pra Marvel. A gente sabe que eles podem utilizá-los ali, tanto em mídia de filme, em jogo e tudo mais que eles quiserem fazer. Então, se eles forem fazer algo do tipo mesmo, cara, eu espero um grande elenco da Marvel aparecendo. Desde Spider-Man, entre outros personagens muito famosos que a gente conhece aí, até mesmo os X-Men. Em termos de direitos, cara, de contrato, assim, que eles podem estar firmando ali pra poder desenvolver um jogo desse caso e esteja acontecendo. Eles devem estar fazendo um acordo, assim, e beneficia as duas partes. Só que, obviamente, a Warner estaria um pouco mais à vantagem. Porque o estúdio é dela, entendeu? O estúdio da Netherrealm, no caso aí. E, visto o que aconteceu com jogos da Marvel ultimamente, por exemplo, a gente tem o Spider-Man, que foi um jogo muito foda, né? Que foi desenvolvido aí pra Sony, no Playstation e tudo. A gente teve o primeiro, a gente teve o Miles Morales. Foram dois grandes jogos. Em contrapartida, a gente teve o Avengers, pela Crystal Dynamics e a Eidos, que não foi lá essas coisas. Foi bombardeado pela crítica. É um jogo muito zoado e tudo mais. Então, eles podem estar procurando algumas opções em termos de desenvolvimento aí pra poder colocar a sua propriedade intelectual nas mãos de alguma empresa que saiba o que está fazendo. Não que as outras não saibam, tá? Mas acabou que não rendeu o sucesso que eles esperavam. Marvel vs. Capcom, por exemplo, é um jogo de luta que todo mundo gosta, mas o Infinity também não foi lá essas coisas. Entendeu? Ele também foi muito bombardeado. Então, eles podem estar querendo explorar novos horizontes. Isso aí a gente está especulando, porque a gente não tem certeza de nada. E pra gente ainda é muito complicado disso acontecer. E aí, nós temos aqui um tweet do Ed Boon, recente, tá? Deixa eu até trocar minha tela pra que vocês possam ver aí, ó. Onde o nosso querido Bumbum comenta aqui, ó. Uau, James Gunn conseguiu trabalhar em filmes DC e Marvel. Isso é impressionante. E ele citando aqui o James Gunn, Guardiões da Galáxia Vol. 3 e tudo mais. O Ed Boon, a gente sabe que ele é um troll foderástico da internet e tudo. Isso daqui pode ser muito bem uma provocada, entendeu? Tipo, ó, o cara trabalhou na DC e da Marvel. Por que a gente não poderia trabalhar em DC e Marvel também? Ele pode estar jogando essa pista pra gente, assim como também pode não ser nada. Ele pode simplesmente estar, assim, surpreso de um cara estar conseguindo trabalhar nas duas empresas. Conseguiu trabalhar, né? Que são concorrentes. E se a Netherrealm conseguir fazer uma parada dessa, desenvolver um jogo da Marvel também, tendo desenvolvido um jogo da DC que foi o Injustice, vai ser um feito impressionante pros caras, entendeu? E eu acho que isso seria muito foda. Por mais que seja absurda a ideia, eu acho que seria muito louco a gente ver um jogo da Marvel nas mãos da Netherrealm. E vale lembrar também, há muito tempo atrás ali, na época de lançamento do Mortal Kombat 11, que eles fizeram uma sessão de perguntas e respostas rápidas, né? Ali, Rapid Fire Question, que eles falam, na Game Informer, se eu não me engano. E o cara lançou uma lá, falando sobre a possibilidade deles estarem trabalhando em um jogo de luta da Marvel. E aí, o Ed Boon, ele solta que eles estavam conversando a respeito e tudo mais. E o Ed Boon fazendo até aquela carinha lá, tipo, Ih, tipo assim, eu acho que eu falei demais, entendeu? Então, isso tudo levanta essas possibilidades pra gente, por mais que pareça muito complicado por conta dessa questão da concorrência que a gente vem citando aqui, entendeu? Mas que seria foda, seria pra caralho, mano. Eu entendo que a Marvel vai sofrendo algumas certas decepções aí com o desenvolvimento dos jogos, né? Mas são algumas decisões meio ruins que eles tomaram, né? Tipo, Marvel vs. Capcom Infinity, ele é um jogo que tem um gameplay incrível, mas o roster dele é zoado, não teve investimento em cima do desenvolvimento do jogo, então ele saiu com um gráfico que não agradou quase ninguém, prometeram um patch, um que atualizar é tudo, as paradas e tal, não sei o que aí. Ele só mudou o shader de meia dúzia de boneco. Tem um monte de mod que você vai olhar aí hoje. Nossa, o resultado é incrível. Quando você usa mod no jogo ali, eles fizeram algumas exigências de gameplay ali e tal, que acabaram direcionando o jogo pro universo cinemático ali, mas descaracterizaram completamente em cima daquilo que os fãs sempre esperam de Marvel vs. Capcom. Marvel Avengers, me parece ainda, porque eu ainda jogo o jogo, né? Ele tá em desenvolvimento, os conteúdos que estão saindo atualmente são todos gratuitos ali. E me parece ainda que o jogo foi lançado às pressas, o jogo ele tava tendo um rumo, e de repente parece que eles resolveram mudar completamente a parada ali nesse sentido. Então você vê uma série de decisões forçadas em cima dos jogos, né? E eu espero que isso não aconteça caso realmente esse jogo esteja em desenvolvimento. Eu vejo que esses indícios são fortes indicadores de que alguma coisa possa estar por vir. O Marvel vs. DC seria um negócio impressionante. É o grande crossover que todo mundo espera desde sempre. Ele tem chance de dar certo desde que não sejam forçadas decisões da mesma forma que foram feitas nos últimos jogos. Se tiver rolando mesmo e eles estão confiando na Netherrealm pra poder fazer isso, cara, eu acho que não vai sair coisa ruim não, sabe? Até porque, assim, na minha visão, né, o que rolou com esses outros jogos mesmo, assim, foi tanto culpa da galera que tava acreditando ali, que tava investindo no projeto e tal, quanto também das empresas, né? Porque eles também têm certo controle criativo pra poder fazer as coisas. Eles realmente, eles, né, decepcionaram em alguns quesitos. A forma como eles desenvolveram o Marvel Avengers, por exemplo, eu entendo as reclamações da galera. É um jogo no estilo serviço, o gameplay, ele acaba ficando repetitivo depois de um tempo e tal. Então, assim, eu acho que eles estão certos, se tiver rolando isso mesmo, deles apostarem em uma empresa que eles viram que pegou um jogo da DC e fez o que fez com Injustice, se tornou uma das franquias mais populares de jogos de luta hoje em dia. Então, eles querem botar o ovinho deles naquela cesta ali também, entendeu? Eles são espertos se eles estiverem fazendo isso, mas eles podem estar firmando um contrato que não garante exclusividade de jogos de luta da Marvel pra Warner, pra Netherrealm, no caso. Eles podem deixar essas opções em aberto pra Capcom, por exemplo, lá e fazer um Marvel vs Capcom também depois. Isso tudo vai depender de o que vai rolar aí mais pra frente, se a gente vai realmente ter um anúncio de um jogo da Marvel, e aí a gente vai conseguir entender, caso aconteça, como é que foi firmado esse acordo aí, e o que isso significa pro futuro de outros jogos da Marvel, seja de luta ou de aventura, o que for. E aí, meus amigos, a gente quer saber agora de você, querido espectador que tá assistindo agora, o que você pensa sobre essa questão de jogo da Marvel sendo feita pela galera da Netherrealm, que é uma empresa da Warner, concorrente da Disney, e porque eles têm os direitos da DC. Deixa aqui embaixo suas opiniões, a gente vai adorar ver de todo mundo aí, e não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou, se todos me olharam do popinho esquerdo e direita de cada um de vocês, até mais, fomos! Tchau, 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 tchau!